Bora, gente, bora lá! Próxima frase, atenção, essa é muito legal, essa é para a hora que você for comprar alguma coisa, tá? Que é eu gostaria de comprar tal coisa. É simples, segue o information aqui, ó, I'd like, não é I'd like, é I'd like, I'd like to buy, I'd like to buy, eu gostaria de comprar tal coisa. Então, I'd like to buy this, that, gostaria de comprar isso, aquilo, certo? Gente, se eu falo I'd like to buy, fica muito ruim da pessoa te entender. É, I'd like to buy, I'd like to buy, não, isso é pronúncia. E aí vem a importância da nossa aula aqui em todos os quesitos, né? Na estrutura que a gente está aprendendo, no chunk of language, na pronúncia, porque se você falar errado, não vão te entender. E na hora que alguém falar com você, a pessoa vai falar assim, na verdade, muito mais junto e muito mais reduzido do que isso. Então, I'd like to buy, I'd like to buy. Os nativos, quando eles fazem essa contração do I would com o I, a gente não ouve o D, é até meio difícil da gente entender que eles estão falando I would para I, I, né? Então, fica, I'd like, I'd like, é um D engolido. É como se a gente fosse falar o D, mas ele para lá no céu da boca, tá? Ah, e significa que eu preciso obrigatoriamente falar assim? Não, você pode falar I'd, não tem problema. O que você não pode falar? I'd, como se você estivesse falando um som de D, J no final. I'd like, I'd like, aí tá muito errado, like, tá dividindo em sílaba, né? Não, I'd like, I'd like to buy, eu gostaria de comprar, beleza? Então, I'd like to buy, e o que você gostaria de comprar? Então, vamos supor que eu cheguei no exterior, aí eu falo, I'd like to buy three tickets. Eu gostaria de comprar três ingressos. Ó a pronúncia do three, three, que não é som de F, que não é som de T, que não é nada disso, é som de TH. Então, I'd like to buy three tickets. Eu gostaria de comprar três ingressos, tá? I'd like to buy a dress. Eu gostaria de comprar um vestido. I'd like to buy a notebook. Eu gostaria de comprar um caderno. Quem viu a minha aula nos stories? Quem viu a minha aula lá nos stories dos falsos cognatos, já sabe que notebook é caderno, né? É computador, é laptop, laptop. E aí você vai continuando as frases, né? Você vai usando o chunk, você vai usando a estrutura e vai continuando a frase. Então, I'd like to buy a notebook. Eu gostaria de comprar um caderno. Ó, olha lá. Pensem aí, o que vocês gostariam de comprar no exterior? Pensem, é isso aí. E aí você vai colocando o que você gostaria de comprar. Well, aí você vai colocando. I'd like to buy a T-shirt. Eu gostaria de comprar uma camiseta, né? Então, é aquilo que eu falei no começo da aula pra vocês. Com uma simples frase, com uma simples frase, que é essa aqui, ó. I'd like to buy. A gente montou uma, duas, três... Quantas aqui? Uma, duas, três, quatro. A gente já montou quatro frases. Estão vendo? Eu só vou colocando o vocabulário depois. Então, realmente, esse tipo de aprendizado que eu tô ensinando pra vocês, isso é o meu método, é o método FTT, que é você sair da caixa. Você parar de montar palavra por palavra, né? Só que sem pronúncia e sem listening, você também não vai a lugar nenhum. Se você falar tudo isso aqui que eu tô ensinando errado, também não vão te entender. Anda tudo junto. É isso que eu quero que vocês tirem dessa aula de ensinamento.